Bruno, Milan. Fala, teu Chico. Boa noite. Boa noite. Cara, eu tô com uma dúvida aqui. Eu venho martelando já tem uns dias. Você acha que a Traumf trazendo essas 400 pro Brasil, que já tá confirmado, né? Vai vir pro Brasil ano que vem. Você acha que a Honda vai querer movimentar esse mercado ali nessa faixa de cilindrada? Uma Rebel 500, até a CL 500, que no caso é um Scrambler, né? Você acha que a Honda pode trazer ela como novidade ano que vem? Não. Valeu, meu irmão. Abraço. Não, Bruno, eu não enxergo isso. A Honda ela tá cômoda no seu na sua posição lá. Muito cômoda. 75% do mercado. Ela varia, né? Ela fica variando 75 pra baixo, né? E não, ela tá de boa lá. Ela não tem por que movimentar agora nesse momento. Ela só vai movimentar quando ela perceber que esse mercado, o nicho, está movimentado. Porque são motos de nicho, tá? Essas motos da... Tanto a Scrum quanto a Speed elas entram no nicho das clássicas modernas. As mesmas motos que a Royal vende. Então, é nicho, cara. A Honda, ela tem lá na Índia a Highness 350, né? Tem essas motos que são vendidas lá na Europa que você citou agora. Então, aí vai pra uma custom, vai pra uma clássica moderna como essa Scrambler. Mas a Honda, ela só entra no jogo quando ela entender que vendeu bem e que vale a pena ela trazer abrindo a linha de montagem. Porque a Honda, ela tem, por hábito, não perder nenhum centavinho. Ela vai... Por exemplo, quando eles lançaram aquela scooter, né? A Fosa 350, eles colocaram aqui no Brasil e transferiram os impostos e o lucro deles. Claro, eles querem um lucro e transferiram os impostos. Então, simplesmente, trouxeram a moto por 50 mil reais. Uma moto que valeria aqui no mercado não mais, não mais que 35 mil. Ela deveria ser vendida por 35 mil reais. Eles meteram logo o louco e botaram por 50 mil. Vendeu. Trouxeram 60 unidades. Vendeu tudo. Os trouxas compraram. Deveria não ter comprado nada. Deveria deixar lá. Deixa lá, velho. Não compra, não. Uma brasileira idiota. Foi lá, comprou. A moto é linda, espetacular. Eu já vi pessoalmente quando eu estava lá na Honda. A moto é linda. Linda. Eu não tenho nada contra a Honda em relação às suas motos. Eu teria, mas o preço é absurdo. Os caras, eles simplesmente cagam. Quando você tem o domínio do mercado, você não liga. Ah, dane-se. Entendeu? Então, a Honda, ela tem mania de passar o imposto. Ela não quer bancar. Ela não quer tancar a moto. Ela não faz isso. Então, marcas que estão querendo apostar no mercado, elas tancam. Então, elas vão lá e absorvem alguns custos operacionais e vendem a moto sem passar todos os valores de custo operacional para o cliente. Entendeu? Então, a Honda não vai trazer. Não acho que a Honda vai trazer. Ela só trará estas motos se ela realmente entender que o mercado vale a pena. não é? 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2